Vira fora de fogo! Vira fora de fogo! Presenciaremos o momento mais esperado desta nobre solenidade, quando ouviremos a locução formal da passagem e assunção do comando do 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Entrega o comando do 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior ao Tenente Coronel de Polícia Militar, Aldemar Fernando Pelote. Assuma o comando do 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Neste momento, o comandante substituído e o comandante substituto voltam-se um ao outro materializando o ato através do abatimento de suas espadas. Legenda Adriana Zanotto